JTB Primeira Edição, oferecimento, mescal prontinho, menos açúcares, fonte de ferro, no lanche do seu filho. Boa tarde pessoal, 2017 tá começando hein? Calma, não tô doido não, não dizem que o ano só começa depois do carnaval? Será mesmo? O meu já começou faz tempo, já já a gente fala sobre isso. Olha, eu sou Plínio Almeida, estou com você hoje, bom demais estar ao seu lado na hora do almoço e a gente traz as informações mais importantes pra você. Confere aí então os destaques de hoje. Está sendo velado no Espírito Santo o corpo do personal trainer morto em João Pessoa com suspeita de febre amarela. Ao vivo todas as informações sobre este caso. Secretarias de Saúde do Estado e do Município reforçam que não há porquê as pessoas entrarem em pânico. Só deve tomar a vacina quem for viajar para as zonas endêmicas do país. Daqui a pouco ao vivo eu trago novidades sobre o caso. Este homem está foragido. De acordo com a polícia, ele usou uma corda feita de lençóis à conhecida Tereza pra fugir do presídio Silvio Porto aqui na capital. Em Lucena, comerciante de 19 anos foi morto a tiros. A primeira informação é que ele teria sido morto por ter reclamado de um som alto. Mas a polícia investiga outra hipótese. Está preso um dos suspeitos de atirar contra uma jovem no bairro Valentina Figueiredo. E tem missão nova no calendário JPB. É uma rua no José Américo onde o esgoto já fez ceder até o calçamento. Nem ônibus passa mais por lá. Foi uma luta de anos e anos pra nós conseguirmos essa linha passar aqui. Consegui agora em outubro. Mas também só durou até janeiro. Porque o calçamento tá cedendo e o ônibus não tem condição de passar mais aqui. Católicos iniciam a quaresma e a igreja fala sobre a campanha da fraternidade deste ano. Nós vivemos a campanha deste ano olhando o mundo da natureza. Está no ar o JPB. Jornalismo responsável sempre perto de você. Meio dia e cinco o JPB começa com novas informações sobre o turista do Espírito Santo que morreu aqui em João Pessoa com sintomas de febre amarela. O corpo dele já foi levado pra Vitória onde está sendo velado. E o enterro está previsto pra hoje às quatro horas da tarde. A Secretaria de Saúde da capital está intensificando as ações de fiscalização e de combate ao Aedes aegypti no Bessa, bairro onde o turista estava hospedado. Quem está por lá e traz os detalhes desta ação pra gente é o repórter Danilo Alves. Danilo, muito boa tarde pra você. Pausa agora para o primeiro intervalo. Na volta tem calendário JPB com uma bronca grande no José Américo. Um esgoto que não deixa nenhum ônibus mais passar na rua. Teve fuga no presídio Silvio Porto. O preso usou uma Tereza, essa corda aí feita com lençol. E o alerta da polícia sobre os falsos profissionais. Tem gente por aí se passando por corretor de imóveis e até personal trainer. Agora, meio-dia e 21. Meio-dia e 23. Na madrugada de hoje, por volta das 3h30, a polícia militar foi acionada para ir ao presídio Silvio Porto, em Mangabeira, aqui na capital. É que foram encontradas duas cordas feitas com lençóis, essas conhecidas como Terezas. De acordo com a assessoria da Secretaria de Administração Penitenciária, um preso fugiu usando uma das cordas. Ele se chama Fabiano Gomes do Nascimento, conhecido como Nego. Ainda segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, a ocorrência está sendo apurada. A Polícia Civil tem descoberto nos últimos meses diversas pessoas que atuam como falsos profissionais. A maior parte deles como falsos corretores de imóveis. E agora, as denúncias de falsos personagens trainers têm aumentado também. Até mais então. Estou até já no Globo Esporte para você e para todo mundo. Todo mundo ligado. Daqui a pouco, em Lucena, um comerciante de 19 anos foi morto a tiros. Primeiro a polícia investigou se ele foi morto por vingança, por ter reclamado de um som alto. Depois, a hipótese do crime mudou. Católicos iniciam a quaresma e também vamos falar da campanha da fraternidade deste ano. Fica por aí, meio-dia e 34. Meio-dia e 36. Um comerciante de 19 anos foi morto com vários tiros ontem à noite na cidade de Lucena. E o motivo desse crime ainda é um mistério, tanto para a Polícia Militar quanto para a Polícia Civil. A primeira informação foi que ele teria sido morto por ter reclamado de um som alto. Mas a polícia investiga outra hipótese. Hora da previsão do tempo, então. Sol com pancadas de chuva a qualquer hora do dia e da noite. Mínima de 24 e máxima de 31 graus. Agora a tábua das marés. Meio-dia e 8. Agora há pouco ela estava com 20 centímetros. E às 6h23 da noite, 2 metros e meio. Vamos agora para a nossa última pausa. Você vai ver que a rede hoteleira de João Pessoa comemorou o carnaval com uma ocupação muito boa. Agora, meio-dia e 43. 12h44. Volta do feriado com congestionamento nas estradas federais. Esse aí que você vê é o trecho entre Santa Rita e Bahia na BR-230. Lentidão no trânsito para quem vem no sentido da capital. E é preciso ter paciência para chegar com segurança ao destino. A Polícia Rodoviária Federal também alerta para quem for passar pela BR-101. Está tendo congestionamento na saída para Recife. Segundo a PRF, teve um acidente com uma carreta que travou parte da rodovia e está dificultando o trânsito. Olha só. Então, para quem for pegar a estrada, ainda é bom ficar atento. Acabou o carnaval? Aqui em João Pessoa mesmo a folia já terminou há uns dias, não é mesmo? E quem veio no fim de semana aproveitou para relaxar mesmo. Os hotéis ficaram lotados e esse período foi comparado à ocupação do ano novo. Essa, João Pessoa, é boa o ano todo, não é não? Por isso que a gente ama tanto essa cidade. O JPB termina aqui. Não perca outras notícias da região depois da novela Sol Nascente. Bruno Sacaueta de férias, mas os nossos abraços continuam. Olha só, um feliz aniversário para o Gilberto Júnior, do bairro Funcionários 4. Um abraço também para as irmãs Joana Dark e Lu dos Santos, em Santa Rita. Amanhã eu volto, se Deus quiser. Um abraço.